Pra você eu guardei Um amor infinito Pra você eu guardei Um lugar mais bonito Não, o poeta não exagerou e nem quis ser indelicado com ninguém. Mas sabendo a verdade, a beleza é fundamental. Cabo Frio, naturalmente, agradece pela parte que lhe toca. Basta olhar, sentir e fazer a vida passar. Nada mais do que isso. Cabo Frio já nasceu bonita. Os primeiros navegantes que abordaram a costa brasileira passaram por aqui. A riqueza da flora nativa, caracterizada pelo pau-brasil, a fartura da pesca e a exuberância da natureza local, logo cedo atraiu a cobiça de exploradores europeus, ávidos em conquistar uma terra tão generosa. Cabo Frio, antes de tudo, é história. Muita história. História que começa com o Américo Vespúcio, estabelecendo aqui a primeira feitoria do Brasil. Isso nos idos de 1503. História que passa pelas marcas deixadas pelos tamoios, nativos que habitavam nossas terras nos primeiros anos de colonização, mas que não foram os primeiros a habitá-las. Há muito tempo, mais de 5 mil anos antes de Vespúcio, nossos ancestrais deixaram pistas de sua existência através dos diversos sambaquis descobertos em várias partes da área central da cidade. Verdadeiras relíquias arquitetônicas atestam a importância do nosso passado. O Forte São Mateus, construído no início do século XVII, a igreja matriz de Nossa Senhora da Assunção, o convento de Nossa Senhora dos Anjos, magnífico conjunto histórico complementado pela igreja e pela capela e pelo mirante, localizado no topo do Morro da Guia, de onde se vislumbra a mais completa vista da cidade. A fonte Itajuru, durante quase dois séculos, foi a principal fonte de abastecimento d'água da cidade. O bairro da passagem, que congrega o maior conjunto arquitetônico histórico da cidade, com destaque para o Largo, o Casario e a Igreja de São Benedito. O prédio das Charitas, construído no século passado, hoje cedia à Casa de Cultura, palco de exposições das mais variadas formas de expressão artística. E a ponte Feliciano Sodré, concluída em 1925, substituindo a antiga ponte ferroviária que atravessava o canal Itajuru. Mas, falar de Cabo Frio, e não falar do sol, do mar e das praias, é humanamente impossível. O baixo índice pluviométrico, a predominância do vento nordeste e o sol constante por quase todo o ano, são fatores determinantes para que Cabo Frio seja um dos destinos mais procurados no Brasil. A melhoria das estradas de acesso, simbolizada pela Via Lagos, a entrada em operação comercial do aeroporto de Cabo Frio, com capacidade para receber jatos, consolidam a cidade como ponto obrigatório dos maiores e melhores circuitos turísticos do Brasil. As velhas salinas, com seus cataventos típicos, são marcas de uma economia que foi, com o tempo, sendo substituída pela indústria do turismo. Na alta temporada, o espetáculo proporcionado pela natureza é algo difícil de ser descrito por meras palavras. A Praia do Forte, sem favor nenhum, é uma das mais belas do mundo. São quase oito quilômetros de areias brancas finíssimas e águas límpidas, cuja cor varia do verde esmeralda ao azul turquesa. As ondas são ótimas, de bom tamanho, e não é à toa que vários surfistas da cidade tenham atingido notoriedade mundial nessa modalidade esportiva. Os quiosques recém-inaugurados no calçadão da orla, são a melhor opção na hora de refrescar as ideias e agradar o estômago, com quitudes típicos de frutos do mar. A Praia do Peró é muito procurada por turistas da região serrana do Rio de Janeiro, e outra excelente opção para quem é aficionado por esportes náuticos. A Praia das Conchas se localiza em área de proteção ambiental, e do alto dos morros que a cercam, se deslumbra uma paisagem belíssima e pouco conhecida. A Lagoa de Araruama, alimentada pelo canal Itajuru, também possui praias muito frequentadas por aqueles que buscam um lugar bucólico de águas calmas e quentes. Entre elas, merecem destaque a Praia do Siqueira, logo na entrada da cidade. A Praia do Sudoeste, atrás das salinas da Salsisne. A Praia de São Bento, bem próxima do centro. E a Ilha do Japonês, quase na boca do canal Itajuru. Outro programa muito procurado por turistas e veranistas, é um passeio marítimo pela orla oceânica de Cabo Frio. Partindo do canal Itajuru, os barcos passam pela Ilha do Japonês e seguem costeando a Praia do Forte, passam pelas ilhas oceânicas e pelas praias Brava, Peró e Conchas. No canal Itajuru, o terminal de passageiros oferece atendimento personalizado e de alto nível a quem aprecia esse tipo de passeio. O caso da antiga rua da praia é o ponto obrigatório dos pescadores de fim de semana. Quem quiser se aventurar, pode alugar uma traineira pequena e passar o dia pescando. Peixe que não vai faltar. A pesca oceânica é outra atividade esportiva que atrai anualmente dezenas de aficionados a Cabo Frio, que detém o recorde nacional dessa modalidade com a captura de um marlin azul de mais de 500 quilos. A pesca oceânica é outra atividade esportiva que atrai anualmente dezenas de aficionados a Cabo Frio,